Olá, amores! Tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje vamos ter Ciência, página 352, tá bom? O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre os elementos da natureza. Existem vários elementos da natureza, né? O primeiro deles é a água. A água é o quê? Onde o quê? Onde a gente toma, né? Onde o quê? É ela que vai dar estrutura para o nosso corpo, né? Então, olha aqui a água. Os seres vivos necessitam de água, olha, para viver. Ela faz parte da natureza. Está presente nos oceanos, nos rios, nos lagos, nas lagoas, nas nuvens e também nas geladeiras, tá bom? Bom, e também nas geleiras, ok? A água dos oceanos pode ser salgada e representa a maior porção de água do mundo, estão vendo? A água do oceano a gente pode beber? Não, né? A água do oceano é salgada, né? Olha aqui. Aqui tem várias, ó. Aqui tem geleira, tem a praia, tem o rio, tem as lagoas. Então, todas elas aqui tem água, né? Olha aqui. Sem água não existiria vida, estão vendo? Nós, seres humanos, os seres vivos, né? Eles necessitam de água, né? Vamos lá. A poluição da água. A água que usamos nas casas é devolvida para o ambiente com sabão, detergente, restos de comida, papéis e frases. Essa água suja, chamada esgoto, é levada por cães até os rios, mares e outros reservatórios de água. Em alguns lugares, é despejada diretamente nos córregos, rios, reservatórios ou mares. Assim, esses ambientes ficam muito poluídos, tomendo, prejudicando a vida dos animais que nelas vivem e também contaminando a água para o consumo humano. que deixa de ser potável. Estão vendo o que acontece? O nosso esgoto vai para onde? Vai para mares poluindo, né? Vamos lá. Aqui. A poluição das águas também acontece quando se despeja a água usada no processo de fabricação de produto, em rios e mares, sem o devido tratamento. O lixo que jogamos nas ruas entra pelos bueiros e também polui a água dos lixos e dos mares. Então, o lixo que você joga no chão, por exemplo, se você jogar, pode jogar lixo no chão? Não, né? Por quê? Ele vai o quê? Pelos o quê? Bem aqui pelos bueiros e também o quê? Vai parar na água, poluindo a nossa água, né? Vamos lá. Muitas vezes o lixo entope os bueiros e quando chove faz com que a água não tenha como escorrer, provocando alagamentos em ruas. Então, o que acontece? Quando as pessoas jogam o lixo na rua, acontece o quê? Elas provocam alagamentos da rua, porque elas estão jogando em toque. Estão vendo? Aqui tem um bueiro de água poluída, enchente, lixo acumulado em rio. Essas aqui são imagens do que acontece quando as pessoas jogam o lixo na rua, né? A água que os seres humanos devem utilizar para o consumo vem das estações de tratamento. Essa água deve ser filtrada antes de ser ingerida. Então, a água que a gente toma, ela passa por um tratamento, é cuidada, para ela poder vir limpinha, né? Aqui tem uma atividade. O que você vai fazer? Um, assinale o nome dos locais nos quais podemos encontrar água. Aqui você só vai aqui, ó, marcar aonde você encontra água. Como rios, o que mais? Lagoas, geleiras, né? O que mais? Onde a gente pode encontrar água, hein? Nas nuvens, né? Onde chove. E no solo, né? Porque no solo tem o quê? Humildade, tem água, né? Vamos lá. Como é a água dos oceanos? Marque com o X. Ela é doce ou ela é salgada? Lembra que a professora falou que ela é o quê? Salgada. A gente não pode beber ela, né? Porque é salgada. Então, marque aí. Observe os desenhos e compreende utilizando a água para... O que é que a menina está fazendo aqui? Escovando os dentes, né? Então, você vai colocar escovar dente. Aqui a menina está tomando banho. A gente utiliza água para tomar banho. Então, você vai colocar tomar banho, ok? Passando aqui, ó. O que é que a gente pode fazer com a água? Cozinhar alimentos, né? E tomar a água, tá bom? Quatro. Marque com o X o tipo de água que devemos usar para o consumo. O quê? Água poluída ou água potável? A gente tem que tomar água potável, que é aquela que passa por entrar todo o tratamento para poder ficar limpa, né? Então, marque lá. Assinar as características de água poluída, limpa e suja. A água poluída, ela é limpa ou ela é suja, hein? Ela é suja, né? A gente não pode beber água poluída, né? Qual é o nome do lugar por onde a água passa para se tornar potável? É o quê? Você vai colocar a estação de tratamento, ok? Na estação de tratamento, que ela vai ser cuidada, que ela vai se tornar potável, né? Que ela vai passar por um todo o processo para poder chegar na gente, né? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos sobre a água, tá bom? Porque existe vários tipos de água, né? Água salgada, água doce, né? Água dos rios, água do oceano, né? Existem vários tipos de água, mas a gente só tem que utilizar as limpas, a potável que passa pela estação do processo, tá bom? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Até logo!